Ué, de novo? Mesmo lugar? Com a nossa casa, os deuses divinos de Asgard, nós criamos algo muito especial. A música é chamada Herald of Darkness, mas eu gosto de chamar esse próximo segmento a história da jornada de Alan Wake, o musical. Só para fazer o que sempre fazemos, nós conversamos, mas em vez de falar, nós cantamos! Caralho! O que diabos? Música De tudo que eu lembro, você cresceu bem e escutado, com as minhas minhas histórias de mamães, e você é uma made-up pura. Música 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 O Nego, O Nego! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Abertura 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 Bora eu irei Vamos lá. Vamos lá. Meio que é mais doido que o Kojima. Foda do Kojima ser um estentáculo, né? Porra, de novo. Ó o baixo aí. Lucas Mendes 69 virou pra ir. Berol, seus vídeos são incríveis. Toma meu pra ir, mestre. Valeu, cara. Echo seems to speak out again and again Until I figure it out to bring this song to its end. I gotta figure it out Último refrão traz a música ao seu clímax final. I will bring this song to its end. Último refrão traz a música. I'll show you a herald of darkness Lost in a never-ending night Dive empty to a surface Watch out again and again and again for askaioz. Vá, eu vou... Tomei, velho. Tomei, velho. Tomei. 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 E eu pensei que esse lugar não poderia chegar em nenhum estrangeiro. Mery Jane que fala essa língua aí no game, né? Pois é, os caras preferem a Ludmilla mesmo cantando na nacional.